Música E o bloco na moradeira reuniu muitos amigos, muita gente animada como essa daqui ó Que estão pro lado animado pro Carnaval de Itatiba 2024 Olha aí E as atletas também estão curtindo muito o Carnaval, estão ou não estão? E o que não faltou foi criatividade neste domingo de sol aqui na Praça da Bandeira A família reunida, todos no bloco do T, que na verdade é o Benjamin né? É o Benjamin, é o T né, Benjamin eu acho que é auto-explicativo né, não precisa falar Mas é isso cara, acho que o Carnaval faz parte da essência do brasileiro né Então estamos aqui pra gente curtir em família, aproveitar Maravilha, agora vocês conferem aí a animação desse bloco E teve diversão também pra criançada aqui no Tativa Sport Club Na tradicional matinee, fazendo a diversão da criançada Dá um tchau lá gente, dá um tchau Música 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 Música